Eu só tô contando pra que você não saiba por outras pessoas, aí vai dizer que eu e o Jean-Marie somos dois traidores. Bem-vindas, entrem. Desde quando aquela metida convida vocês pra algum evento? Ai, é que você não sabe. A Caixinhos Dourados mudou um montão. Outro dia ela apareceu na mansão e nos disse um montão de coisas. Até sei. Tratou vocês daquele jeito, porque ela nunca vai perder o costume de ofender os mais humildes. Mas saiba que não. Um dia desses... Agora que eu sou dona de casa e que, bom, todos os dias arrumo a minha casa, limpo o chão, lavo a louça, faço tudo isso. Na verdade, não sabem como valorizo o trabalho de vocês. Eu quero agradecer por todos os anos que aguentaram as minhas grosserias, os maus tratos, porque realmente vocês não são só funcionários dessa casa. Vocês são parte da família. Ai, por favor, vamos ser amigos, mas amigos de verdade, hein? Sim. O que acha, hein? Você quer saber? Na girafona eu nunca vou acreditar. Não, amiga. Ela foi sincera. Ela até pediu pro Jean-Marie fazer uma lista de cardápios balanceados para a clínica dela e nos convidou. Por isso eu vim te avisar. O que você acha de nos acompanhar para que façam as pazes? Eu nunca vou me rebaixar para aquela magricela. Hum, quer saber a verdade? Isso não passa de orgulho. Desde que o seu Aníbal te deu essa estufa, você está se achando toda a toda. Se pensa isso de mim. Está tudo acabado. Eu tenho muito trabalho e não vou ficar aqui ouvindo suas bobagens. Leva-se para trás, por favor. Ah, e se agora você e a Nicole são amigas, não quero mais saber da sua amizade. Você está correndo a barriga. Está se achando uma princesa. Cai fora. Ah! Não! 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 Não!